é bom hoje eu vou mostrar para vocês como chegar nos elfos de gelo no tíbia que eu tô em Venore no barco de Venore e aí agora eu vou para sbar ground eu recomendo que você traga um Dwarven Ring um anel de bebedeira aí porque o NPC que te leva para lá ele é bêbado ele pode te mandar para o lugar errado caso você não queira para o lugar para o lugar errado você leva o Dwarven Ring entrega para ele e é isso aí agora nós vamos descer aqui e vamos falar com o Budel vai falar hi Hi Tirsung na verdade você vai falar hi go depois Tirsung que é t-y-r-s-u-n-g dá um Enter e fala é isso aí é para ele no meu caso aqui e ele me trouxe para o lugar certo então agora eu vou ir bem para a direita aqui e aqui é um lugar que tem aqueles Frost Giant Frost e já é mas você vai passar aqui dando a volta lembrando que por aí nesse lugar aí você tem que ter feito as quests deles dos elfos aí não precisa ter completado não mas tem que chegar em certa parte para liberar essa Hunt que é uma Hunt muito boa para fazer XP no tibia e vamos agora aqui para a esquerda e para baixo o ok e vamos dar uma volta que tem que andar um pouco mais compensa e compense muito agora que a gente entra em baixo aqui até chegar ali no lugar que vai ter uma escada e vamos subir aqui essa escada desce aqui vira para a esquerda aqui vai ter duas escadas mas você vai chegar até a escada que fica aqui sobe ela e sobe essa outra escada aqui vem para esquerda pode ser um pouco confuso mas é isso e aqui entrando nesse teleporte você já vai chegar aqui então na Hunt dos elfos de gelo não use magia de gelo aqui porque esse bicho infeliz ele reflete é dano de gelo e se você usar um e chegou chegou mais frigo né do Druid você vai tomar um HS lindo velho não use isso aqui então aqui é a Hunt essa foi a dica de hoje valeu falou e até mais